Oi gente bom dia para quem tá assistindo agora meu nome é Ana Vitória acho que a maioria das pessoas que tá aqui hoje tava na oficina de ontem mas para quem não tava a gente fez a apresentação de um curta ouviu relato das pessoas que estavam participando foi muito legal a gente ficou muito feliz e hoje a gente vai apresentar um livro para vocês que fala sobre vazio e tem muito a ver com o que a gente falou ontem e a gente espera que vocês tragam também outros relatos e outras coisas sobre o livro e sobre o que atravessa e o que toca vocês aí eu ia falar para gente começar se vocês preferirem é que a gente começa iniciando com a leitura do livro para que aí depois vocês comecem a falar para a gente não parar vocês no meio do raciocínio e tudo mais e da fila Gabriel se você quer falar alguma coisa antes de começar quero quero Oi gente bom dia obrigado por estarem aqui mais um dia né quem está aqui ontem estava quem estava ontem né está hoje e obrigado por estarem aqui é a temática de hoje da oficina vai ser um pouco diferente né a gente tinha umas perguntas planejadas para vocês só que ontem acabou que foi muitos relatos que foi muito bom né mas fugiu um pouco do controle mas a gente deixou desse jeito porque tava muito bom mas hoje a gente vai seguir com outra proposta tá então vamos lá eu vou ler gente o texto livro e se vocês quiserem falar levanta a mão para seguir a ordem limpo ó o livro que a gente vai ler é vazio nome e esse livro aqui e aí eu vou ler ele e se não tiver dando para enxergar direito vocês me falem para eu chegar mais para a frente vazio é que é furadinho para você para que encontre aquilo que anda buscando Júlia vivia com sua família em uma casa pequenininha numa cidade não muito grande no alto de uma colina era uma menina feliz e tranquila como tantas outras meninas mais um dia de repente tudo mudou e ela ficou só com um grande vazio um vazio enorme por ali o vento frio atravessava o seu corpo daí surgiam monstros o vazio sugava todas as coisas Júlia fez de tudo para que o vazio desaparecesse tentou preencher tapar e apagar maravilhosa comendo docinhos mas o vazio parecia crescer mais e mais então certo dia Júlia pensou em procurar uma tampa que fechasse aquele buraco mas logo viu que existiam muitas tampas de todos os tipos algumas eram boas e outras só pareciam ser a Júlia olhando para o menino gente certas tampas eram a maior tapeação e outras muito perigosas por mais que procurasse Júlia não encontrava tampa certa então acabou desistindo e nessa hora se sentiu muito muito zonza cambaleou para lá e para cá até cair desmaiada no chão e estava tão triste que começou a chorar primeiro quietinha depois aos berros e outra vez sem fazer alarde até a tristeza virar silêncio nesse silêncio escutou uma voz que parecia vir do chão e dizia pare de procurar por aí e olhe para dentro de você dentro de mim a Júlia perguntando para ela mesma aí ela olhou dentro do vazio dela e dali começaram a sair palavras cores sons surgiram mundos maravilhosos que ela nunca tinha imaginado mundos mágicos mundos mágicos onde Júlia se sentia ligada a todas as coisas como antes era como estar em casa feliz com a descoberta ela foi se aproximando das outras pessoas de um jeito diferente e percebeu que elas também tinham seus próprios mundos mágicos para onde viviam viajando e de onde traziam lindos presentes que compartilhavam com os amigos que compartilhavam com os amigos mas por sorte nunca sumiu de vez assim Júlia poderia voltar para aquele mundo cheio de surpresas a vida é cheia de encontros e também de perdas às vezes a gente perde coisas insignificantes um lápis ou um objeto qualquer mas podemos perder coisas bem mais valiosas como a saúde ou uma pessoa querida vazio conta a história de uma menina que consegue superar essa tristeza dando um novo sentido às suas perdas Ana Lenas fofíssimo né gente o livro é esse eu espero que tenha dado para mostrar porque eu estou pela câmera do celular mas é muito fofo e a gente quando escolheu esse livro estava muito preocupada em ser um livro infantil mas ainda bem que a gente ficou com esse porque eu acho que ele é um livro infantil mas que fala de muita coisa e fala sobre tudo sobre perdas sobre a gente pode até pensar né sobre tudo que foi falado ontem sobre todas as opressões que vão cercar todo mundo atravessar todo mundo fazer parte do vazio de todo mundo não ou não aqui esses vazios tentando diminuir eles entender os nossos sentimentos mas não fechá-los de vez para que a gente sempre possa voltar para os nossos mundos mágicos para os nossos sentimentos e usar isso como uma maneira da gente poder procurar meios de se sentir melhor e ajudar outras pessoas e é isso não sei se o Gabriel quer falar alguma coisa agora ou a gente já deixa aberto para vocês falarem o que acharam do livro que ele é lindo gente eu amo a Júlia é muito fofa então gente é um livro infantil assim a primeira vista ele é bem fofinho assim muito bobinho né mas a gente achou ele muito bonito né e decidimos trazer ele aqui por causa disso mesmo ele sendo leve ele traz uma mensagem muito bonita né de procurar uma resposta e tal e a gente queria fazer umas perguntas também e ver o que vocês acham né claro tendo a ver com o livro e com o curta de ontem também você quer que eu faça a Gabriel as perguntas ou você vai fazer? pode ser pode fazer Gabriel é muito tímido que não mostra a câmera nunca? meu cabelo tá decido não mostrar gente a gente separou quatro perguntas que também tiveram a ver com o curta de ontem e pra vocês pensarem também pelo livro de hoje a primeira pergunta eu vou falar rapidinho as quatro mas aí depois eu posso até escrever no chat pra ninguém se perder você acha que as questões de gênero e sexualidade geram tensões e conflitos na escola? se sim de que tipo? você acha que os professores deveriam falar abertamente sobre sua sexualidade na escola ou não? e por quê? você considera a escola um lugar acolhedor e seguro para pessoas LGBTQIA+, sua sexualidade de causa algum tipo de sofrimento? se sim como você acha que a escola poderia minimizar esse sofrimento? e aí gente agora vocês podem abrir o microfone levantar a mão pra seguir a ordemzinha ninguém se perder aí pode falar já Hugo gente bom dia tá dando pra me ouvir? dá sim então minha memória é muito curta então não vou lembrar exatamente das perguntas que eu já esqueci já como é que a Ana formulou mas falando um pouquinho sobre isso desculpa um pouquinho Hugo Ana tem como você botar no chat porque aí a gente vai ler e vai responder não fica como o Hugo falou agora que tá na dúvida das perguntas isso enquanto é isso eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da sexualidade na escola de como que é eu acredito que não existe esse mundo perfeito onde a sexualidade na escola é algo normal onde você consegue falar abertamente com todo mundo porque devia ser mas não é assim porque acontece sei lá por exemplo até mesmo nas escolas que você começa a falar um pouquinho só sobre gênero sobre sexualidade ou sobre qualquer outra coisa pra se prevenir já começa aquele papo de ah que não sei o que olha aquele menino ali ele tá falando isso porque ele é viado que não sei o que é sempre assim não adianta porque não tem esse mundo perfeito onde você vai falar abertamente lá e vai ter é óbvio que tem muitas pessoas que vão te acolher e também é ó é óbvio que depende da escola onde você tá depende da escola né que você tá falando isso mas é até então a grande maioria das escolas tem esse nessa dificuldade de você falar abertamente sobre isso tudo e sei lá eu acredito que um mundo legal uma escola legal seria o momento onde você conseguisse falar sobre isso e todo mundo tirasse suas dúvidas todo mundo conseguisse se ajudar todo mundo conseguisse se proteger porque né ultimamente nas escolas você só vai sai mais machucado ainda do que você entrou bom dia gente eu achei o livro muito bonitinho muito incrível é sobre as perguntas a Ana Vitória tá mandando aqui no chat vou falar um pouquinho sobre a primeira se você acha que questões de gênero e sexualidade geram tensões e conflitos na escola eu concordo com o Hugo não é um ambiente seguro ainda pra se falar sobre isso ainda existe muito preconceito entre as pessoas a gente enfim às vezes confunde as coisas e tem muita desinformação ainda sobre esse assunto eu acho que a escola tem trabalhado pra criar um ambiente mais seguro o IFE principalmente mas eu sei que isso não é o caso de todas as escolas e muitos ainda perpetuam esse preconceito e também sobre o fato dos professores falarem abertamente sobre a sua sexualidade ou não sim ou não eu acho que é uma escolha muito pessoal eu acho que quando os professores se sentem confortáveis a falar é algo que acaba criando uma rede de apoio pra outros alunos como muitos alunos se inspiram em muitos professores que tem o IFE enfim coisas do gênero mas também é uma coisa muito pessoal de cada um então eu acho que a gente não pode também forçar o outro a falar enfim e se expressar e contar o seu lado pessoal né mas é uma coisa que quando acontece eu acho que é muito bem vista aos olhos dos alunos e ajuda muito as outras pessoas e a questão 3 você se considera a escola um lugar acolhedor e seguro para as pessoas como já falou meio que na na questão 1 a escola ela não é um lugar seguro para as pessoas LGBTQIA mais mas geralmente às vezes pode ser mais seguro que em casa ou enfim na rua porque na escola querendo ou não você tem uma rede de apoio institucional que às vezes pode ser preconceituosa mas às vezes também pode ser acolhedora como os professores os diretores enfim em algumas escolas tem psicólogo pedagogo então isso às vezes eu acho que cria um ambiente mais seguro do que outros lugares além de você estar convivendo com pessoas que tem ali uma idade mais parecida com a sua e provavelmente estão passando por situações parecidas com você e se a sua sexualidade te causa algum tipo de sofrimento bom eu sou heterossexual então eu estou no topo da cadeia de privilégios né mas eu acredito que para as pessoas LGBTQIA mais isso causa enfim a sexualidade causa sim sofrimento e que a escola tem o dever de minimizar esse sofrimento criando espaços como esse como os grupos de apoio enfim qualquer lugar de debate e acolhimento é sempre bem-vindo e espalhar a informação é sempre o principal gente vocês também podem falar o que acharam do livro e se quiser que voltem a alguma parte que não deu para ver direito Ana você viu que eu mandei o link aí eu vi eu vi dá para vocês entenderem melhor depois gente é aparece bem a página né e de repente pode mostrar até sem som e você mesma ler se for o caso tá bom professora obrigada nada ah gente já que ninguém me fala nada eu vou aqui falar um pouquinho né sobre o número quatro que é se a sua se a sua sexualidade já te causou algum tipo de sofrimento e tal e como que a escola poderia minimizar isso e eu acredito que no momento agora tipo eu já passei por várias situações já desejei não ter nascido assim a querer ser hétero porque seria mais fácil acredito que muitas pessoas já tenham passado por isso porque é uma situação muito desagradável e muito também influenciado pela escola né porque foi a própria escola que faz vir esses sentimentos de querer deixar tudo porque foi lá que começou né foi lá que começou o bullying foi lá que começou todas essas piadinhas então é no momento pra tipo pra gente começar né com uma melhora pra gente começar que é que esse sofrimento pare devia vir não da obviamente da escola né mas com os alunos devia ser uma medida que os próprios gestores assim da escola né professores diretores assim as pessoas tivessem assim mais uma sei lá um aperto assim nos alunos pra que esse bullying realmente conseguisse diminuir porque é dos próprios alunos que começa né porque não adianta a escola ter todo tipo uma chuva de palestras uma chuva é claro que adianta né tô dando assim uma coisa por alto é uma chuva de palestras uma chuva de ajudas assim né de acolhimento mas as pessoas que você tá sei lá 90% do tempo na escola que são os outros alunos vêm falando com vocês jogando piadinha né bullying tudo porque é uma coisa que não tem como evitar você tenta mas no fundo tá ali né eu por exemplo tinha uma coisa comigo que eu sempre sofri muito bullying na escola e tipo eu não gostava de sofrer bullying quando eu tava com os meus amigos eu preferia ficar sozinho do que com os meus amigos porque sei lá eu pensava que eles iam se sentir mal por mim e eu não gostava disso eu preferia que os outros fizessem isso comigo quando eu tava sozinho porque ia ser uma forma mais fácil de lidar com isso tudo bom eu quero complementar o que o Hugo falou porque além de você não se sentir seguro por causa do bullying e tudo mais eu já presenciei vários casos de amigos meus gays que foram assediados por professores por vários funcionários de escola eu estudei em escola pública no meu ensino médio e já teve vários casos de professor mandar bilhetinho além de não de todo o bullying ainda tem esse caso do assédio então isso também é uma coisa muito séria que não é falado não é discutido e às vezes tem aquilo do aluno que tá sofrendo não falar mesmo por medo medo de falar e não dar em nada achar que não vai dar em nada muitas das vezes não dá mesmo e aí depois fica marcado querendo ou não pelo professor ou então ficarem inventando que ele tá mentindo e aí muitas vezes é por medo que isso acontece de não falar e é bem triste sim porque falam que quando aconteceu esse caso não foi com uma pessoa só é falaram ah mas ele quis pô o professor pagava as coisas pra ele sabe achando que o garoto tava se sentindo bem de ser assediado sabe a culpa é sempre da vítima tá e aí Ah, e aqui nisso que você acabou de falar agora, que rapidinho eu pulei a vez aqui da Ana mas é justamente, você pode falar sobre isso Ana, que é justamente o que você tá falando ontem aqui, né da culpa 5 da vítima, a gente já pode pular pra roupa, né, da mulher que aí tem toda essa trajetória aqui do machismo ali, querendo dizer que a culpa é sempre dela, e tipo, eu sinceramente por algum tempo atrás, eu tinha achado que isso tinha melhorado um pouco, até que eu tava mexendo no TikTok, e eu vi tipo, uma chuva de comentários das pessoas dizendo, ah, mas olha a roupa que ela tá usando, olha o short dela, perguntando que roupa que ela tava usando, tipo, querendo insinuar e é outra coisa que ainda tá aí, que ainda não foi embora e ainda tá aí persistindo na sociedade e não vai embora nunca É, vou falar sobre isso sim eu ia fazer uma ligação entre a fala do Hugo e a fala também da monitora, só com o livro, né porque o livro ele fala do vazio e essa situação da vítima, do assédio ou até mesmo da escola, da responsabilidade da escola com os LGBTs, de criar uma comunidade melhor e que tenha apoio, é exatamente isso, o apoio quando você tá nesse vazio que o livro diz, se você não tem apoio, você não consegue sair dali, e apoio ele não pode partir de um lugar só se ele parte só da sua casa, ele muitas vezes não é o suficiente, porque a gente vive em vários meios, então a escola tem que fornecer apoio, os seus amigos tem que fornecer apoio a sua família tem que fornecer apoio porque você tá em todos esses lugares quando uma pessoa sofre assédio é super necessário esse apoio de todos os lados, porque você se sente como se você não fosse nada, como se todo mundo estivesse duvidando de você e enfim, como se tudo fosse culpa sua a culpabilização da vítima é a característica principal nesses casos de assédio então, e também acho que nos casos de LGBT quem é mais, as pessoas quando decidem às vezes externar quem elas são elas se sentem culpadas por ter nascido assim por gostar de quem gosta por amar quem ama então isso só se cura essa dor, esse vazio quando você constrói uma rede de apoio que diz que tá tudo bem e que tá tudo bem você se sentir assim mas que você não vai se sentir assim pra sempre que ninguém é feliz o tempo todo existe período de tristeza de ansiedade de raiva de um trilhão de sentimentos que todo mundo é múltiplo e eu acho que o papel da escola é ensinar isso ensinar que todo mundo é múltiplo e criar um ambiente onde todas essas diferenças sejam aceitas e normalizadas e ajudar também essas pessoas que foram assediadas coisas e tal tirar esse sentimento de culpa sabe que a culpa não é da vítima as pessoas tem que entender isso a culpa não é da vítima eu vou por exemplo no sentido do livro primeiro ela tava triste ela começou a chorar depois ela ficou quietinha depois ela chorou aos berros só que depois a tristeza virou silêncio então as vezes quando as pessoas sofrem assédio tudo mais as pessoas não tem essa rede de apoio sentem que estão duvidando delas o tempo inteiro acabou que isso pode se transformar num silêncio que vai deixar elas muito muito mal mesmo e desenvolver um tanto de outras coisas que podem levar elas a pensamentos de querer tirar até a própria vida então acho que isso é uma questão muito séria e e é isso é tipo assim você tem essa rede de apoio que a Ana Clara falou perfeitamente sempre e e tá ali com outras pessoas compartilhando por isso também acho muito legal a ideia dos núcleos no colégio mas igual o Hugo falou também essa conversa com os alunos com os amigos porque as vezes os núcleos são muito legais mas depois que acaba aquelas palestras aquele período que você tá ali com os núcleos a pessoa as vezes pode se sentir esse vazio de novo porque em determinado ambiente que ela tá ela não vai se sentir acolhida é ali na na salinha dos núcleos mas do lado de fora ela tá sentindo todo aquele peso de julgamento que estão fazendo sobre elas foi muito do que a Cristina também falou ontem né sobre esse julgamento exatamente na vitória os núcleos eles são necessários mas eles são mais necessários pra conscientização do todo fora e dentro do campus porque se a gente só executa essa coisa de empatia aqui na reunião e aí a gente adora todo mundo e ama todo mundo e entende todo mundo só aqui não adianta nada quando você vê alguém na sala de aula fazendo alguma coisa errada você tem que pontuar você tem que correr atrás de tomar providência de avisar o superior de notificar a direção enfim porque a gente não pode deixar passar esses comportamentos porque eles acontecem fora e dentro do campus e esse é o problema porque não se cria uma sociedade segura se existem ambientes inseguros pra essas pessoas né então é o nosso dever eu acho deixar todos os ambientes que a gente convive mais seguro em casa explicar pros nossos pais sobre por mais que eles sejam mais velhos sobre preconceitos enfim sobre racismo machismo homofobia isso tudo e tentar criar ambientes melhores para todos em todos os lugares em todos os âmbitos Maria Eduardo pode falar tá bom bom dia gente eu tô meio gripada então eu tô com a voz da Regina Roca mas tá tudo bem que é sobre isso vou falar um pouco das perguntas primeiro e depois eu falo uma experiência minha né que eu não cheguei a falar ontem deixa só enfim respondendo todas essas perguntas de um modo geral foi como eu disse ontem o Brasil ainda é um dos países que mais mata pessoas homossexuais e pessoas transgênero porque nós não podemos falar de pessoas LGBTQIA+, excluindo o T porque é muito invisibilizado ainda pessoas transgênero e é muito marginalizado também então eu acho que a escola em si de modo geral não é um lugar preparado tão preparado pra receber essas pessoas porque uma coisa é você assim principalmente pela parte das pessoas transgênero é uma coisa é você sei lá é ser gay ou lésbica independente e ter traços de feminilidade ou de masculinidade por exemplo eu sou LGBT mas eu tenho a feminilidade muito aflorada assim digamos né eu não tenho trejeitos que as pessoas veriam entre aspas errado aos olhos né enfim então quando uma sei lá quando por exemplo uma mulher cis uma menina cis começa a transformar-se ou ter traços de masculinidade ela já é muito mais muito mais marginalizada e muito mais é julgada do que eu por exemplo que tenho traços de feminilidade sendo uma mulher cis ou que faz a transição de gênero também então eu acho que a escola não é um ambiente nada preparado principalmente para as pessoas transgênero por esse motivo que eu expliquei porque as pessoas ainda não estão preparadas e o Brasil é um país assim muito preconceituoso muito preconceituoso então respondendo de modo geral sabe porque eu não queria excluir essa parte da comunidade e eu acho que essa parte da comunidade é a que tem que ter mais atenção não que as outras sejam menos importantes mas essa aqui tem que ter mais atenção justamente porque é uma transição muito grande e as pessoas elas se sentem muito mais em conflito de dessa transição do que de só se descobrir a sua sexualidade pelo menos é a minha opinião e falando sobre um relato meu sobre assédio é muito difícil quando a gente não está numa rede de apoio ou é muito difícil até mesmo quando a gente para para pensar porque por exemplo tem uma foto na internet que roda a internet que o título é de quem é a culpa e tem um varal isso foi até exposto no IFRJ acho que foi em março que a gente enfim que a gente até a gente até expôs várias roupas de vestido marcadas de sangue e tem essa foto na internet que roda a internet tipo assim roupas de bebê roupa de mulher adulta roupa de freira roupa de de tudo quanto é jeito que ainda assim são suscetíveis ao assédio e também ao estupro e quando você não tem apoio é muito mais fácil se sentir culpado muito mais fácil dando um relato meu é quando era criança criança bebê mesmo até mais ou menos meus 10 anos meu irmão meu irmão entre aspas porque eu não tenho mais esse vínculo com ele mas estou dando o bisu para vocês entenderem e não se perderem na história porque eu sempre falo que ele é o filho do meu pai mas eu vou deixar irmão para ficar mais fácil de entender ele tem 30 anos 30 e poucos anos quase 40 porque meu pai ele já é um senhor de idade e eu fui a última filha do meu pai aos 50 anos então meu pai ele já tinha filhos muito antes então os filhos dele tem tudo na faixa de 40 30 anos e o filho dele tem 30 e poucos anos eu não sei como que ele me via mas ele vivia falando para mim que eu era namorada dele que eu não podia ter amigos homens nenhum porque eu era namorada dele isso eu criança antes dos meus 10 anos dos meus 10 anos para baixo que eu não podia ter amigos homens porque eu era namorada dele porque eu só podia andar de mão dada com ele eu tenho o costume de dar selinho na minha mãe porque é um carinho meu e da minha mãe isso foi passado de geração em geração na minha família entre as mulheres e não tem problema nisso eu também dou na minha tia na minha avó isso é uma relação de carinho entre as mulheres da minha família e ele obrigava eu dar nele e quando eu não queria ele surtava ele sabe eu acho que ele só realmente não chegou ao estupro mesmo porque ninguém me deixava sozinha com ele porque ele me passava a mão ele tentava ficar me beijando ele falava que eu era namorada dele ele fazia de tudo para tentar clonar minhas redes sociais me ameaçava de tudo quanto é forma eu sendo criança e passava a mão em mim sabe quando eu estava na fase dos peitos começarem a crescer ele passava a mão e tal então assim foi uma experiência muito traumatizante que eu nunca consegui falar para ninguém para os meus pais por exemplo e agora hoje eu tenho 17 anos isso faz 7 anos que acabou faz 7 anos que eu não crio mais nenhum vínculo com ele por mais que as pessoas por mais que as pessoas não com meu pai por mais que meu pai tentasse me forçar a falar com ele e eu sempre tive cara de noiva eu sempre tive um problema muito sério com isso e ele sempre soube mas nunca assim soube o motivo porque eu nunca tive coragem de falar e aí esse ano realmente gente esse ano esse ano 2021 eu tive coragem de falar para minha mãe e minha mãe ela se descontrolou porque ela falou que já sabia só que queria confirmação minha porque tinha suspeitas de que isso acontecia porque não é possível uma criança odiar tanto uma pessoa a troco de nada então é eu contei para minha mãe e aí minha mãe ela se descontrolou minha mãe bebeu muito para ter coragem bebeu muito mesmo chegou em casa muito bêbada e falou para o meu pai tudo o que ela tinha que falar meu pai bateu nela e foi uma coisa horrível que eu tive que presenciar e que eu me senti muito culpada depois que eu falei nossa eu acabei com a minha família só que eu não acabei com a minha família ele acabou com a minha família sabe porque a minha família no caso os meus parentes por parte de pai e o meu pai eles são muito machistas muito machistas muito machistas e meu pai ele fala ele falou para minha mãe assim mas só a Maria no caso porque eles me chamam de Maria as pessoas me chamam de Madu aqui mas o pessoal da minha família me chama de Maria só a Maria sabe o que aconteceu só a Maria e ele sabem o que aconteceu vai que ela não se insinuou de alguma forma para ele gente eu tinha menos de 10 anos então assim ouvir isso do pai é a maior quebra de rede de apoio que qualquer adolescente pode assim que qualquer adolescente adulto qualquer pessoa pode sabe sentir e assim hoje eu estou viva para dar esse relato sabe mas adoraria não estar talvez tem um tem uns probleminhas aí uns transtorninhos aí que isso me fizeram passar então assim é muito difícil falar sobre isso e é muito difícil a gente ter essa consciência de rede de apoio eu acho que as pessoas elas o tempo todo elas fazem batalhas internas gigantescas ao redor disso né e tanto pessoas LGBTs quanto pessoas inclusive essa mesma pessoa que abusava de mim quando descobriu que eu era LGBT vivia falando que tinha que queimar viado que ia me bater até eu virar mulher de verdade e esse tipo de coisa sendo que isso nem faz sentido sabe e assim é para vocês verem o tom das ameaças que ele fazia então isso tudo é sabe tudo se engloba né porque a gente acaba se tornando muito mais sensível e muito mais suscetível a que essas coisas aconteçam mesmo só que eu acho que a gente tem que continuar se apoiando que a gente pode fazer torno a frisar o que eu estava frisando ontem que a gente pode tornar o mundo assim pelo menos o Brasil é um país que não mata tantas pessoas LGBTs seja por suicídio seja por matar mesmo é porque é muito difícil a gente ver nas manchetes um garoto de 12 anos que estava começando a descobrir que gostava gostava ainda de sei lá um menininho da escola dele o pai ir lá e matar ou o pai ir lá e bater tanto que a criança morre porque ainda é uma criança ainda é uma vida e eu acho que a gente tem que criar uma rede a gente mesmo não dentro de casa mas fora e em todos os lugares que a gente puder individualmente criar redes de apoio para pessoas que precisam muito da gente porque acaba sendo muito difícil e é isso gente eu estou falando muito mas desculpa eu não quero falar tanto não porque tem outras pessoas para falar mas é isso é isso antes da próxima pessoa eu só queria falar que você não precisa pedir desculpa por estar contando esse relato porque foi muito importante para todo mundo aqui até mesmo a coragem que você teve de falar porque só de ouvir é uma coisa que sufoca assim a gente imagina você viver isso então todo o meu apoio a você e é isso Cristina sua vez de falar então eu estou escutando vocês falarem e eu fico eu 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 sou um pouco emocionada porque isso me emociona mas eu queria falar primeiro do livro então o livro fala do vazio eu acho que esse vazio é tem que vir realmente primeiro de vocês porque vocês só vão vocês só vão se aceitar e fazer com que as pessoas aceitem se você 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 aceita esse vazio eu acho que vem muito por causa das dúvidas por causa dos medos e se você não tiver dúvida se você não tiver medo esse vazio não te domina e nada mais vai te abalar tanto é que ela quando começou a se enxergar o que era dentro dela o que era nela ela começou a ver as coisas melhores eu acho que é nesse sentido o livro que por mais que todo mundo tente te botar no vazio você tem que mudar o seu vazio essa é a visão que eu tenho porque se você se aceita se você independente porque ontem nós falamos de várias coisas é o que eu estava falando que eu sou gorda mas eu sou feliz gente eu me amo tanto e eu acho que vocês jovens tem que se amar independente de sexualidade independente do corpo independente do que os outros vai achar se vocês começarem a se olhar com mais amor esse vazio vai sumir vai aparecer outros mas como você tem o principal ali fechado os outros não vão te abalar tá isso é uma dica porque eu tenho vou fazer 52 anos não sou nenhuma criança mais e eu entendo isso de vocês entendo essas dificuldades que vocês têm porque vocês são jovens adolescentes e a vida que vai ensinando a gente a experiência vai ensinando a gente então assim tenho muita certeza do que vocês são e se amem que é o mais importante quando você começa a se amar as pessoas começam a amar você como você entendeu isso é uma dica para vocês eu estava vendo as perguntas espera aí que eu estou abrindo de novo o que acontece a sexualidade na escola é o mercado é então as vezes você só por mostrar é difícil das outras pessoas aceitarem é o que eu vou voltar a falar eu acho que isso isso já ajuda a nossa vida Cristina tinha travado tem como repetir quando você estava falando da primeira pergunta quando você estava falando da primeira pergunta e você começou aí travou aqui o mundo tá desculpa então a sexualidade na escola né é questão de gênero conflitos e conflitos na escola gente é conflitos vão acontecer sempre a linha de querer aparecer mas botando o coleguinha para baixo é uma coisa de adolescência é uma maneira de tentar se firmar e as vezes você falar sexualidade incomoda porque o mundo é machista infelizmente o mundo é machista entendeu então assim eu não sei se tem lugar que não dá para ser falado gente eu entrei numa escola e os alunos falaram você sabe de quem eu sou filho você sabe com quem está falando então assim nem sempre a escola vai conseguir te dar o apoio porque o mundo que está à volta deles é muito mais forte é dentro de uma favela eles são poderosos então eu acho complicado a gente querer querer falar de sexualidade dentro da escola por esse motivo deveria ser falado mas é difícil porque vai gerar conflito sempre vai ter sempre tensão não é toda escola que é como isso não é toda escola que é como Pedro II entendeu a questão 2 deixa eu ameaçar aqui eu acho que você a pergunta é sobre a sexualidade não se você acha que os professores deveriam falar abertamente sobre a sexualidade deles até isso às vezes o professor só demonstrar eles já são ameaçados então assim eu acho que os professores eu acho que as pessoas tem que falar para quem elas confiam primeiro porque aí ela vai ter apoio e Maria Eduarda eu não gostava de ficar perto dos outros para eles não sofrerem o que eu estava sofrendo não não foi não foi o o golaço foi um menino foi o que tem tem medo de de que as pessoas sofram se elas são suas amigas elas vão sofrer e vão lutar com você então não tenham medo tá não tenham medo é e eu sei que isso deve causar sofrimento não deveria porque é o que você quer é a essência de vocês e a essência nunca pode causar sofrimento mas infelizmente o mundo ainda não tá preparado pra isso a gente tem que lutar por isso mas o mundo ainda não tá preparado eu não sei se eu acho que eu cheguei a comentar ontem sobre meu filho que ele diz mãe eu não sei se eu quero namorar menino ou se eu quero namorar menino ele tá com 23 anos e eu como mãe falei pra ele meu filho você se namorou algum dos três ele não eu falei assim então fica com uma menina e fica com um menino descobre o que você quer dessa vida o que você descobriu eu já estaria contido entendeu e de repente você gosta dos dois qual vai ser o problema e aí ele falou pra mim mãe o que me interessa a senhora e o mundo é que te ganha então é isso que eu quero que vocês tenham o que me interessa é você e aquela pessoa que tá contigo não precisa ser mãe pai aquele que tá ali do teu lado e o resto que te dane sejam vocês sejam a essência de vocês tenham tá é só isso que eu queria falar eu acho que eu falei até muito alguém me falou aí professora eu não sou professora não tá eu sou aluna da graduação não Cris eles estão se referindo ao que eu falei no chat porque eu disse que às vezes ele não quer nenhum nem outro ele quer simplesmente ser ele mesmo e não ter relacionamento amoroso nenhum isso é mais comum do que a gente imagina sabe tem pessoas que não se sentem não sentem vontade nenhuma de ter um relacionamento amoroso que basta o amor de de família de amigos né e ter esses relacionamentos já é o bastante pra pessoa porque a pessoa ela é completa já entendeu eu acho que é muito caso dele porque eu acho que o amor dele pela profissão que ele escolheu é maior é isso do que o amor entendeu o amor agape dele sim exatamente é muito maior porque ele diz que ele quer salvar a vida e eu sei que ele vai ser um bom monstro por isso porque ele ama o que ele faz às vezes isso é o suficiente pra ele e eu apoio ele no que ele estiver eu fico triste porque eu sei que muita gente não tem apoio muita a gente sabe né Renata quantas vezes eu peguei algum adolescente ali na escada sentado naquela escadeirinha triste de eu sentar e botar no colo e falar o que que tá acontecendo e eu nem sabia quem era a criança quem era aquele adolescente mas eu senti que ele precisava de um abraço eu acho que é só isso que a gente tem que fazer só apoiar vai Hugo sua vez de falar então eu queria falar sobre eu amei a fala da Cristina eu queria pegar aqui uma frase que eu tenho que é de uma imagem que é de uma menina segurando uma placa em uma manifestação e na placa tá em inglês mas tá escrito eu não sei a sua luta mas eu tô aqui pra você que eu acho que é justamente o que a gente tá fazendo aqui é justamente o que a gente busca né essa empatia essa compaixão sem você saber o que que a pessoa tá passando só de você tá ali e tá demonstrando o seu apoio pra ela sabe mostrar que você vai ajudar ela no que ela precisar já é o suficiente e também tem uma outra frase que eu tenho aqui anotada que é é de uma série né que no final da série de cada episódio eles colocavam uma frase que essa série é pose deixavam uma frase lá meio que pra poder falar um pouco e essa frase é de uma eu não sei o que que essa moça é eu só sei que tava lá o nome dela que o nome é Octavia Lawrence e tipo a frase é gays tem direitos lésbicas tem direitos os homens tem direitos as mulheres tem direitos até os animais tem direitos quantos de nós temos que morrer antes que a comunidade reconheça que não somos dispensáveis é ou seja é até quando a gente tem que morrer né até quantas pessoas mais tem que morrer até quando a gente tem que ver essa catástrofe essa catástrofe acontecendo pra poder você se levantar e fazer alguma coisa porque foi foi tipo com o covid né no início quando uma pessoa morreu foi chocante agora quando milhares de pessoas morrem tá tudo bem então eu acho que é a mesma coisa com a comunidade LGBTQIA+, quando você vê uma pessoa morrendo é tipo meu Deus vamos fazer alguma coisa e depois quando você descobre que são milhares ninguém tá levantando a mão pra fazer nada e é tipo isso entendeu a gente também somos seres humanos nós também estamos aqui pra poder viver em comunidade com todo mundo e somos iguais a todos então não tem porquê deixarmos de sabe de fazer parte disso se a gente faz vai só a vez falar Olá gente é interessante muito interessante muito o que vocês falaram o que a Madu falou o que a Cristina falou e e o certo também responder essas perguntas que escreveram que escreveram aqui no chat se pergunta então perguntar na primeira se você acha que as questões de gênero e sexualidade geram tensões e conflito na escola é uma pergunta muito interessante a minha resposta é não por que não é o mesmo motivo que não porque cada um tem seu respeito cada um sim como a Madu falou como a Madu falou é nem cada menina nem cada menina dá um um selinho na mãe nem cada menina faz isso tem cada menina que faz isso mas mas a minha obrigação o certo é menina fazendo isso mas eu nunca vi garoto fazendo isso mas mas a obrigação garoto fazer também cada um tem seu respeito e a número dois você acha que os professores deveriam falar sobre a sua sexualidade na escola nunca vi nunca vi professores falar de sexualidade na escola nunca vi só se for a primeira vez porque eu nunca vi mesmo é é um tema muito interessante dessas perguntas e e essa número quatro a três eu não vou souber responder mas a quatro eu sim a sexualidade te causa algum tipo de sofrimento não não me causa nenhum tipo de sofrimento não nenhuma é só isso gente que a a ou o ou o 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 E aí E aí Gente, eu tava aqui pensando sobre o que a Cristina falou Muito sobre amor próprio e amor E daí eu tava pensando que eu tava ouvindo um podcast esses dias Que às vezes a gente acredita que amor próprio É muito sobre estética As pessoas disseminaram muito isso Ainda mais com o Instagram, né? Ah, uma pessoa tá postando uma foto super feliz Então ela tem amor próprio E tudo mais E às vezes a gente esquece que amor próprio ele tá Em outros âmbitos também Por exemplo, quando a gente sabe quem a gente é Quando a gente cuida da nossa saúde mental Da nossa saúde física mesmo Mas não somente isso Quando a gente entende o que a gente quer pra gente O que a gente não aceita das outras pessoas Acho que isso tem muito a ver também com amor próprio O que a Cristina falou, né? O que ela trouxe do livro Que o livro ele fala muito disso Quando a Júlia olha pra dentro dela E ela vê que o mundo mágico dela O vazio dela Começa a entender o vazio dela E no final do livro fala Ainda bem que esse vazio não sumiu de vez Porque ela sempre pode voltar praquele mundo mágico E se entender de novo E foi isso que a Cristina também falou, né? Que às vezes esse vazio Ele some por um momento Mas aí você pode encontrar outros durante a vida Porque a vida vai seguindo, né? A gente vai tendo contato com tantas outras pessoas Mudando até mesmo nossos pensamentos E daí A gente pode voltar E entender de novo Mudar o que a gente espera O que a gente quer O que a gente acredita como amor próprio O que a gente acha que a gente merece O que não merece E tava pensando muito nisso E uma outra coisa Era que Em um dos textos que a gente leu na oficina Que também falaram muito sobre medo aqui Que tem uma frase da Bell Hooks Que tava lá no texto dela Que era assim Em vez de ter medo do conflito Temos de encontrar meios de usá-lo como catalisador Para uma nova maneira de pensar Para o crescimento Eu tava pensando Fazendo ligação, né? Com o evento de hoje, né? Que daqui a pouco, quatro horas Vai ter o sarau E sim, Thailan Obrigada por você ter falado Sua opinião E tudo mais E o sarau Eu enxergo assim O sarau como esse espaço mesmo De crescimento Porque às vezes A gente fica muito nervoso E com medo Usando medo também Para outra coisa E daí no sarau A gente traz textos De crítica social Então a gente coloca Os nossos sentimentos De raiva De medo De angústia Ali no nosso poema Que a gente tá escrevendo Então a gente tem Textos de crítica social A gente tem textos Sobre sentimentos mesmo E música E um tanto de outra coisa De outras coisas Hashtag público Que a gente tá usando Os nossos sentimentos O que a pesquisa tá trazendo O que toca a gente Através da cultura E como Uma maneira de chegar Em outras pessoas E de transformar Até mesmo O que a gente acredita Como uma mobilização Acho que é muito disso E acredito que tem Muita força o sarau E muito do que a gente Tá falando aqui também E eu acho muito disso Nos poemas E os clubes Que o colégio Tá fazendo Que a gente tem Que os próprios alunos Fizeram Também tem um pouco disso Porque a gente acaba Que constrói Outros espaços De acolhimento E lembrei disso agora E achei muito legal Hashtag público Para o sarau Que vai ter muita gente Participando Ana Clara A Ana Vitória Falou sobre Amor próprio E eu concordo 100% Com o que ela falou Eu acho que O amor próprio É o caminho Para você se sentir bem Em todas as esferas possíveis Você reconhecer Seus limites E saber o que você aceita O que você não aceita O que é bom para você O que não é É super necessário Porque somos todos Diferentes E pertencemos A lugares diferentes A ideias diferentes E quando a gente sabe O nosso dever E o nosso limite A gente consegue Conviver melhor Em sociedade Porque a gente Deixa de submeter Nós mesmos A certas dores E também de submeter Ao outro As nossas dores As pessoas Existe responsabilidade Afetiva Óbvio que existe Mas a gente Não pode colocar Toda a culpa Do que rola com a gente Do que acontece com a gente Nas costas dos outros E não é só E não é só responsabilidade Dos outros É também Uma responsabilidade Da sociedade Que está na nossa volta Do meio Que a gente está inserido E da gente mesmo Então Tendo essa ideia De responsabilidade Não só com nós mesmos Mas também com todos Que estão à nossa volta E a gente construindo Essa sociedade É por isso Que a gente precisa Debater temas assim E cada vez mais Conscientizar todo mundo De Para criar Esse meio melhor Para se viver E aí sim A responsabilidade Ser Mais alta Para todo mundo Num sentido positivo De todo mundo Ter responsabilidade Afetiva Boa Só ver, Diogo Então Bom dia a todos Eu estou aqui Com a minha mãe assistindo E ela ouviu O relato da Madu E ela queria Falar um pouquinho Também sobre o relato Dela para vocês Bom dia Me chamo Adriana Quero primeiramente Parabenizar vocês Por esse espaço Achei muito legal Muito importante Hoje eu tenho 42 anos Eu sofri Um abuso Aos 9 anos de idade E Até hoje No caso Como 42 anos Ainda a gente Se emociona E no caso Assim As pessoas Acham que é abuso Ah é abuso Teve penetração Sexo e tal Eu não fui penetrada Eu fui abusada Por meu vizinho E o meu abuso Foi ele mexendo Nas minhas partes íntimas E me fez mexer Nas partes íntimas Dele também Então assim Eu sofri isso Aos 9 anos E fiquei calada Até os 22 anos De idade Então Na minha época Não tinha Essa Essa tecnologia Que vocês têm hoje Eu acho muito importante Mesmo Tudo que vocês estão Fazendo agora Porque abre um espaço Para muitas não se calarem Como eu me calei Que eu só vim abrir A minha boca Com 22 anos de idade Com meu marido Que foi o pai Dos meus filhos Então Porque ele me deu Essa liberdade Eu me senti segura Porque os meus pais Eu não me abri Para os meus pais Porque meus pais Sempre foram muito rígidos Sempre Aquela Mesmo eu com 9 anos Não tinha um assunto De Ah Quando você começar A namorar Ah Eu não tinha conversa Meus pais Não tinham conversa comigo Tanto que hoje Eu sou muito liberal Com meus filhos Eu converso sobre tudo Todos os assuntos Com meus filhos Por eu ter sofrido isso E Eu achava Eu não contava Para os meus pais Porque eu achava Que eles iam me culpar A gente criança Quando acontece isso A gente sempre acha Que a gente quer o errado A gente fez o errado Isso aconteceu Porque eu estava lá No local Eu estava na casa dele Brincando com a filhinha dele Então assim Eu achava que Poxa Eu fiz errado Eu não deveria ter ido lá Ele fez isso Porque eu que fui errada Eu que estava lá Então a gente A gente criança A gente se sente culpada A gente acha que o erro É nosso E a gente nunca tem coragem De abrir a boca Para falar para os nossos Pais Porque a gente fica com medo Eu tinha medo Do meu pai Da minha mãe Brigar comigo E me bater Porque isso aconteceu Porque eu achava Que eu que estava errada E no certo Não era eu Que estava errada Ele que estava errado Então assim Esse canal de vocês Nossa Parabéns Parabéns mesmo Vocês estão super Nossa No caminho super certo E abrindo oportunidade Para pessoas que de repente Viveram o que eu vivi Botar para fora Falar mesmo Eu tive que passar Por psicólogo E vim passar por psicólogo Depois de 22 anos Depois de velha Já No caso velha Porque o tempo que passou Foi muitos anos Eu guardando isso Para mim E eu aconselho mesmo Quem passou por isso Não guarda Fale Procura alguém Um amigo Próximo Não guarde isso Por muito tempo Como eu guardei Porque isso me deu Um transtorno psicológico Muito grande Eu hoje sofro de ansiedade Eu tenho síndrome do pânico Síndrome É Ansiedade generalizada Então Foram coisas que Me fez Hoje eu tenho um problema psicológico Porque guardei tanto tempo E que Não sei se é o caso De alguém aqui Que são pais E que Seja amigo dos filhos Conversem Dê toda a liberdade Para os filhos falarem O que tiver que falar Porque Os pais são apoio São o esteio da criança E eu não tive isso Hoje meus pais São pais maravilhosos Mas na época Em que eu mais precisei Que eu queria Um Ombro amigo Que era dos meus pais Que se hoje Tivesse Se os meus pais Fossem hoje comigo Fossem na época comigo O que hoje Eu sou para os meus filhos Eu talvez Não estaria Passando por um problema Psicológico Tão grande Como eu passei Por não ter Um apoio dos meus pais Por não ter A segurança De De repente Meus pais Serem meus amigos Entendeu Então assim Mais uma vez Parabenizando a todos E esse canal Está de parabéns Que está dando A liberdade Para cada um Falar O seu probleminha O que toca O que machuca E isso é bom Falar é muito bom Depois que eu consegui Abrir minha boca Falar tudo O que eu passei Dar o meu relato Até para o meu ex-marido Mesmo Que é o pai Do Diogo Que foi para ele Que eu falei A primeira pessoa Que eu falei Aos 22 anos E isso me ajudou Muito Me tirou Um peso Muito grande Das minhas costas E procurar um psicólogo Também me ajudou Bastante Então assim Quem tiver Procura Procura um apoio Não guarda Para vocês não Porque é muito ruim É muito ruim Carregar esse fardo Obrigada pela oportunidade Gente Um abraço Tá A gente que agradece E é isso gente Sejam fortes E também Ele só veio de falar Olá gente Então Pegando um gancho Vocês estão conseguindo Me ouvir bem gente? Dá sim Dá sim Tá Deixa eu só abaixar Meu outro Para não esquecer Pegando um gancho No que a mãe do Hugo Falou Acho que é Adriana O nome É Adriana Achei o depoimento Muito enriquecedor E pegando um gancho Que ela falou Da questão De se sentir culpada Eu passei Claro que não Não é comparado Com as coisas Que foram relatadas aqui Mas eu senti vontade De compartilhar com vocês Eu passei por Duas situações Que eu me senti culpada Sendo que eu não tinha culpa Só que até hoje Às vezes eu pego Me pensando E falo Nossa foi culpa minha Porque eu tinha que ter me precavido Por exemplo Eu já peguei um cara Tirando foto minha No trem Porque eu estava usando vestido Hoje Tem mais de três anos Que isso aconteceu Eu não uso mais vestido no trem Porque eu tenho a perna Muito grande Então Eu via muitos homens Olhando pra mim E esse cara Tirou foto minha E eu estava sozinha Eu não podia fazer nada Porque eu me senti Coagida E eu não podia falar Cara, apaga a foto Porque eu fiquei com medo De apanhar Eu fico muito medo De acontecer alguma coisa Comigo Mas geralmente O que acontece comigo Eu tenho um problema Muito com o trem Porque essas duas situações Aconteceram no trem Essa foi a primeira E voltando da faculdade Um dia A gente voltava muito tarde Eu faço licenciatura Em Paracambi Licenciatura em matemática Em Paracambi E a gente pega o trem O último trem De Paracambi Pra Japeri E a gente estava pegando Acho que era 10h10 da noite Em Japeri O trem E tinha um cara Que estava drogado lá Eu sentei Da onde a gente Geralmente fica A galera da faculdade E ele veio E sentou perto de mim Só que eu fiquei sozinha Nesse dia Meu namorado não estava Ele geralmente Estava junto comigo E nesse dia Em especial Ele não estava Então eu fiquei sozinha ali Aí eu falei Pô, eu estou sozinha Fica esse cara Eu fui pegar Pra me levantar Pra sair de perto dele Ele pegou o meu cabelo E ali passou a mão No meu cabelo Tipo assim Eu tenho direito De passar a mão No seu cabelo Eu falei Cara, eu reagi De uma forma E eu me senti mal Por ter reagido Daquela forma Porque eu gerei Uma confusão Dentro do trem E eu achei Que a confusão Que eu tinha Gerado a confusão Mas na verdade Não fui eu Que gerei Foi o cara Que me violou Passando a mão No meu cabelo Ele não tem direito De passar a mão No meu cabelo Eu falei Cara, você está ficando Maluco De mexer no meu cabelo E os meninos viram Eu lembro até Que foi o Jonathan Não sei A Thayna está aqui Ela sabe quem é Aquele grandão O Jonathan Enfim Ele me acudiu Ele e o Lucas Que também estudou Na faculdade E agora não está mais lá E tipo assim Eu Gerou uma confusão Dentro do trem Mandaram ele sair De perto de mim E falou Cara, deixa a menina Ela não está Comfortável com você aqui Só que eles não presenciaram E eu contei Para a minha amiga A Letícia E a Letícia Falou Amiga, calma Eu comecei a me tremer De nervoso Porque eu detesto briga Eu odeio briga Eu tenho trauma de briga Então eu não gosto De brigar com ninguém E não consigo ficar Perto de briga Porque eu me sinto Muito nervosa E quando eles começaram A falar Cara, sai de perto E ele estava insistindo Ele disse Não, ele é maluco Então não sei o que E ele insistindo Em estar perto de mim Aquilo me deixou Muito desesperada E eu fui para perto Do pessoal Da faculdade E sentei E comecei a chorar Aí os meninos Vieram falar comigo Calma, Tamires Porque a culpa não é sua Ele que mexeu no seu cabelo Ele que te violou E tipo assim Até hoje Eu pago para o pessoal E falo Caramba, eu gerei uma briga no trem Só que aí eu mesma Acabo me corrigindo Falando Não, eu não gerei briga nenhuma O cara que passou a mão No meu cabelo Entende? É surreal Como nós mulheres Sempre nos sentimos culpadas Por coisas que não São nossa culpa Não fui eu que fiz nada de errado Eu estava sentada Voltando para a minha casa De um dia cansativo Eu tinha trabalhado em dois lugares Nesse dia Tinha ido para a faculdade Tinha estudado E estava voltando para a casa Eu não fiz nada de errado O cara que estava errado Então tipo É surreal Como a sociedade Coloca isso Na gente De que A mulher que é errada De usar o vestido no trem Não o cara que pegou o celular E me violou Violou a minha imagem E me tirou a foto minha A culpa não foi minha De estar usando o trem E hoje eu não consigo Usar vestido no trem Porque eu tenho medo De usar vestido no trem Eu não uso short no trem Eu não uso vestido Eu só uso calça Ou vestido longo Ou saia longa Nada que mostre muito A minha perna Ou que Demonstre muito O meu quadrinho Porque Chama a atenção Eu fico Meio assim Me segurando Sabe? É surreal Como a sociedade impõe Algumas coisas Nas médias Enfim É isso, gente Parei demais Foi mal Tainá Só veio de falar Oi, gente Eu tô meio gripada Então minha voz tá meio ruim Mas sobre o que a Adriana A mãe do Diogo falou Que ela gostaria que Os pais dela Naquela época Fossem igual ela é hoje Com o filho dela E a gente tava Tendo um assunto Aqui em casa Eu, meu namorado O pessoal que mora Aqui em casa Na República Que acho que hoje Se a gente tivesse filhos Hoje em dia Nós adolescentes Seríamos muito compreensivos Com nossos filhos Porém A gente é a sociedade A gente é O que O pessoal que menos Quer ter filhos Sabe? Porque Nosso mundo tá tão horrível E tipo Ah, não vou ter filho E botar meu filho Nesse mundo Mas a gente compreenderia Muito nossos filhos Sabe? Eu acho isso E sobre o que A Tamiris falou E a Ana também Sobre pegar ônibus Ou transporte Público Enfim É O meu aniversário Em 2019 Fui dezoito anos Foi a minha mãe Pro shopping Na Barra E A gente pegou o BRT E aí Beleza Tudo perfeito Incrível Na hora de voltar Tava um pouquinho cheio Um pouquinho cheio Tipo Vixe, você fica em pé na porta E aí O velho Eu e minha mãe juntas E o velho na porta Assim, ok E aí Começou a encher Eu falei Mãe Vamos ficar Com a bunda pra trás, né? Encostada no vidro Pra não dar ruim Porque no peito A gente coloca a bolsa Ok E aí Cara Tinha espaço Pro cara ir pra trás Ou Só mulher Chegar perto, sabe? E o cara ficou Na nossa frente Ok Daí eu tô sentindo O negócio Aí o gente Não é possível E eu sou abusada Mesmo Eu tenho esse problema Meu pai fala Você é muito abusada Mas eu sou Eu não consigo Ser calma E aí O cara encostando 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 Ele chegou na situação De STC BRT E aí Eu comecei a xingar o cara Simplesmente Eu falei Ah, seu velho tarado Não assim, né? Que eu xinguei mesmo Porque eu não vou xingar aqui Você é velho tarado Você é isso Aquilo ou outro Vai Sei lá Sabe? E eu achei isso Como um absurdo E minha mãe falou Tainá Como você teve coragem Eu falei Cara, não sei Eu não sei Eu sou assim Entendeu? E Isso pode prejudicar Com certeza Porque Tu não sabe O que a outra pessoa É capaz de fazer Se o cara tá Sei lá Com alguma coisa E vai te agredir Mas é muito difícil Sabe? Você Tá ali no lugar Voltando pra tua casa E alguém Te encosta Cara É Horroroso Horroroso E é isso Eu te entendo bem Tainá E eu também Tenho umas reações Assim E às vezes Nem comigo Eu já vi uma situação Dentro do ônibus Do Uma menina Devia ter uns Doze anos O ônibus não estava cheio Eu botei O cara parou Atrás da menina E começou a roçar nela Eu estava sentada Eu levantei Eu Botei a menina Sentada no meu lugar E gritei pra ele Roça em mim Roça em mim Pra você ver O que acontece Motorista Abre essa porta Que eu vou jogar ele Lá fora Agora Então assim É muito complicado Você já ter uma reação Por você E Só que eu me coloquei No lugar daquela menina Era uma criança Ela não sabia o que fazer Coitadinha Eu acho que isso Eu acho que isso é importante Também Mesmo que não seja com você Você tomar atitudes Para com o outro Empatia Se colocar no lugar Daquela pessoa Então Eu sei que as vezes A gente pensa Será que é certo Não interessa Se é certo Interessa O que o teu coração Mandou você fazer E E basta Se você viu Se você viu que Alguém está Precisando de ajuda Vá Ajudar Depois a gente Vê como fica Mas vá ajudar Não se omita Porque se acontecer Alguma coisa Com alguém Na sua frente Porque você se omitiu Você vai se sentir culpado Então Vá Faça Ajude Se coloque no lugar Daquela pessoa Isso é muito importante Até para a pessoa Mesmo que você não conheça A pessoa vai se sentir importante Entendeu? Ana Luísa Pode falar Complementando a fala Da Cris Eu acho que Se alguém tivesse Me ajudado Naquele momento Que aquele Homem passou a mão em mim E ficou me assediando No ônibus Eu acho que Teria sido muito mais fácil Lidar com aquilo Entendeu? Ter um apoio Ter alguém ali Para te ajudar Porque eu estava sozinha Entendeu? E tipo Eu tinha 16 anos Agora eu tenho 18 Mas com 16 anos Eu nunca pensei Que aconteceria isso comigo Sabe? A gente nunca pensa Que vai acontecer Mas naquele momento Eu fiquei muito Eu também posso fazer Se você pode fazer Tenta fazer alguma coisa Sabe? Eu acho que é muito importante Pois é E eu acho que o mais louco Disso tudo É que Muitas vezes A gente Sofre isso Quando está sozinha Porque Eu passei por isso Que eu trabalhava Em um lugar E enquanto eu namorava Eu nunca Tinha sofrido assédio E foi só Eu terminar O meu relacionamento Que o O cara O dono do lugar Me assediou E É horrível Você se sente Muito culpada Você Acha que Você fez Alguma coisa De errado E quando eu contei A história Sobre o meu assédio Eu sempre contava Me justificando Tipo Eu não estava fazendo nada Até eu entender Que a culpa Não era minha Foi Um processo Muito trabalhoso Na terapia Mas É sempre isso A vítima se sente Muito culpada E Até Meio que Tentando Justificar Talvez O porquê O agressor Fez isso Pode falar Winnie É É Realmente A gente sempre Cresceu Com a língua Está enraizada Na gente Winnie Fala mais alto Está muito baixo Esse melhorou Melhorou Melhorou? Sim, sim Está ótimo Então A gente sempre Vai achar Que é a nossa culpa Porque está enraizado A gente Cresceu Aprendeu Que Tem que ter Boas modas Porque senão Vai acontecer isso Só que A gente já sabe Que não é nada disso A gente já Desconstruiu isso Caso não tenha Desconstruído Tamires Eu lembro Dessa situação Não é sua culpa Não é sua culpa Isso aí É doença É eles Entendeu? São eles No caso E A questão Do De um relato Que as meninas Estavam falando No chat Teve uma vez Que eu estava no trem E Estava no trem Daí eu fico sempre Reparando em volta Onde eu estou E tudo mais Aí eu estava Aí eu olhei Do meu lado Tinha uma menina Que estava Sendo salvada No caso Eu olhei Parei Daí eu troquei Olha Com a menina Que estava sentada Em frente a ela Ela também viu Daí a gente Na hora Já começou a falar Discutir O cara quase foi linchado Porque eles têm medo Eles fazem isso E se a gente abaixar a cabeça Eles Aí que eles Querem mesmo Aqui é o ambulatório Não, mas ela 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 Desculpa É, enfim Aí a gente Se a gente abaixar a cabeça Se a gente ficar quietinho É sempre pior Entendeu? Se a gente fizer escândalo Porque assim Uma coisa que Todo mundo odeia É estuprador Né? Homem, mulher Todo mundo quer bater Quer bater em abusador Então se tu fizer escândalo Vai ser ótimo Porque Não é que vai ser ótimo, né? Peraí, vai ser bom Porque você vai se livrar disso E A outra história aí Que a gente Que estava sendo comentada No grupo É uma festa que eu estava E sempre tem aquele corredor De pessoas passando, né? Tem as rodinhas E tem o corredor De pessoas passando Aí Estava aí E umas meninas dançando Uma delas Foi sarrada, né? Com um menino Que estava até Estava até no chão, inclusive Dançando X, mano Eu sei que ela virou Na hora E deu um tapão Nas costas dele E eu estava Eu nem tinha entendido nada Eu estava dançando Só sei que quando eu fiquei Deu um tapão Eu virei Deu um tapão também Nem sabia por quê Só foi Foi igual o coração Mandou aí, Cris O coração mandou Da tapão Deu um tapão Aí ele andou pra trás E foi embora Aí eu falei Miga, que porra Ele Ah, ele fez isso e isso Aí eu Caraca Tipo Se eu soubesse Eu teria Com certeza Batido mais Mas assim Essa empatia Que a gente tem, né? Então a gente tem que Tem muito que Abrir os olhos, né? Olhar sempre em volta Ver se tem alguém Precisando Reparar, né? Porque acontece Muito O tempo inteiro Todo mundo aqui no grupo As meninas Com certeza Já passaram por isso E é isso, gente Um tempo inteiro É isso, gente Tem que ter Gabriel, você quer trazer mais alguma outra pergunta? Alguma coisa do tipo? Ah, Tainá, pode falar. Levanta a mão. Então, eu queria falar sobre o livro. Eu achei muito legal o livro, e assim, sobre o vazio, né? Quando eu estava no ensino médio, nossa, não tinha abertura para falar sobre nada, nada, porque eu estava no colégio público, e assim, não todos os colégios públicos não têm abertura para falar sobre esse assunto, mas, um exemplo, ficava eu e umas duas amigas sentadas juntas, era o triozinho, e aí a escritora, a guardadora, sei lá, ela, ah, não quero vocês três juntas. E por quê? Não tinha porquê. Ela só não queria nós três juntas. Viam dois garotos juntos, não quero vocês juntos. E, cara, era horrível, sabe? E, assim, quando eu entrei no IF, eu vi pessoas que são iguais a mim, e pessoas que, nossa, eu amo de paixão, sabe? E é muito legal a gente ter um espaço que a gente se identifica. É isso. Gente, a gente queria saber se mais alguém quer falar mais alguma coisa. Porque, né, para a gente falar as palavras finais, para encerrar que está quase dando a hora, mas se alguém quiser falar alguma coisa antes, pode falar, gente. Bom, então, acho que não. Eu só queria falar, primeiramente, agradecer muito, muito, muito por todo mundo que está aqui, que ficou para ouvir, todo mundo que abriu o microfone, contou os relatos, porque, às vezes, é muito difícil que, quando a gente passa por essas coisas, né, que acaba que a gente revive, cada vez que a gente conta, a gente fica revivendo essa coisa. E eu amei muito esses dois dias de oficina com vocês, a gente estava bem nervosa, eu pelo menos, né, de não saber como levar, de embolar, falar alguma coisa errada e tudo mais. E foi muito legal, porque vocês tiveram uma troca muito boa com a gente, isso é muito legal, até mesmo para a gente ter vontade de seguir com o projeto, de seguir fazer mais oficinas, propor mais coisas ano que vem também, para o professor Wagner fazer junto com a gente. E é por isso que eu queria agradecer muito, muito mesmo, todo mundo que estava aqui, que teve ontem. O link que a professora Renata colocou, eu vou ver se eu acho depois, para se vocês quiserem ver o livro depois, né, também, o nome do livro é Vazio. E aí eu posso compartilhar, também depois no WhatsApp, lá no grupo que tem da oficina. Aproveitando para falar que o projeto, ele tem um grupo e que a gente se encontra semanalmente, né, para debater textos, então a gente já levou várias coisas legais. E é muito como funcionou nesses dois dias aqui. Essa ideia mesmo. A gente, mas assim, seguindo por um texto, né, só que a gente abre para todo mundo falar e é muito legal, porque às vezes a gente sai do que estava pronto, meio que do roteiro, e eu acho que essa é a parte mais legal, porque todo mundo se sente confortável para falar. Então eu queria muito agradecer e dizer que foi muito importante para a gente, até mesmo como bolsistas do projeto, todos os relatos, todas as experiências que a gente viveu aqui um pouquinho nessas horas. E que o evento vai continuar, né, tem muita coisa hoje ainda, para vocês participarem e olhar a gente lá no sarau, uma outra personalidade, lendo textinhos tops. Pode falar, Gabriel. Obrigada, gente. Beijo. Gente, eu quero agradecer a vocês pela presença, tá? Foi muito bom o debate. Eu e a Ana Vitória, a gente pensou que talvez não teria muita gente querendo falar, né, por ser um assunto muito delicado, né, e tudo mais. Mas não, as duas oficinas foram muito receptivas. Então, muito obrigado, tá, por fazerem parte disso. Foi muito importante para a gente ter vocês aqui com a gente, falando, debatendo. E obrigado em específico para a Madu pelo relato dela, que, assim, me tocou muito. Eu quase chorei aqui. Foi muito importante para a gente ouvir isso, né, e conversar sobre. Gente, muito obrigado e bom dia para vocês. E que as coisas continuem tocando vocês, porque quando toca incomoda, e o que incomoda a gente age. Obrigada, meninas. Vocês são muito bons. Obrigada, Cristina, porque a ideia é muito sobre isso mesmo. Sobre o que toca a gente, para a gente poder transformar e agir. Então, a sua fala, ela faz sentido, assim, no projeto inteiro, porque é muito sobre isso. Daí, uma frase do livro, do texto da Audrey Lorde, que a gente estava lendo, é uma coisa até mesmo que a Winnie falou, né, essa coisa de você estar ligado, a Tainá também falou que ela não consegue ficar quieta, ela fala mesmo. E é muito disso essa frase, da gente usar a nossa raiva para agir, para ajudar outras pessoas. Aí ela falou, assim, no texto dela, Minha raiva me causou dor, mas também garantiu minha sobrevivência. E antes de abrir mão dela, vou me certificar de que exista algo, pelo menos tão poderoso quanto ela, e que possa substituí-la no caminho para a clareza. Meu medo da raiva não me ensinou nada. O seu medo da raiva não vai ensinar nada a você. Então, se for para que a gente tenha raiva, a gente transforme essa raiva e ajude outras pessoas, e seja solidário, faça essa rede de solidariedade, esse compartilhamento dos vazios, né. E se vocês quiserem falar agora, o que vocês acharam da oficina, a gente tem tempo ainda para encerrar aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada. Ah, e mais uma coisa. Caso um de vocês também queira dar uma sugestão para a gente, né, sobre o que melhorar, sobre o que mudar na oficina, vai ser muito bem-vindo a opinião de vocês, tá? Então, por favor, sintam-se à vontade para falar. Eu só queria isso presencial, gente. Seria muito bom olhar vocês, abraçar vocês quando acabasse. Como eu quero isso presencial. Né, Renata? Com certeza. Ver aquele auditório lotado. A oficina é simplesmente incrível. Para mim, eu acho que todos os relatos aqui de cada pessoa, sabe? A primeira que começou foi incentivando as outras falarem, porque tipo, pô, estou aqui num lugar onde eu me sinto bem, então posso falar e eu sei que ninguém vai me julgar e vão me apoiar, sabe? Foi tudo necessário. Algo muito incrível, muito impactante para nossas vidas. Gente, então vamos dar encerramento aqui à oficina, tá? Obrigado a todos que participaram. E vamos lá, gente. Tchau, tchau.